É comum as pessoas saírem de casa deixando a chave em algum local secreto para que o familiar possa chegar depois, sabendo onde está a chave, abrir a residência, mas isso não é recomendado. Um fato que chamou a atenção foi aqui no Jardim Bom Pastor, em Sarandi, local onde uma pessoa que mora nesta residência saiu de casa deixando a chave dentro do tanque. Quando voltou à tarde, a casa estava aberta e a chave não estava no local de costume. O que chama a atenção nesse caso em especial é que mora nessa residência um guarda municipal da cidade de Canção e o elemento ou os elementos que arrombaram, invadiram a casa, levaram colete balístico e outros utensílios de uso da guarda municipal da cidade de Canção. Ele acionou a polícia que veio para o local, lavrou um BO e precisa agora saber aonde foi parar esse material. A polícia faz um alerta quanto aos cuidados de não deixar chave em casa porque isso pode realmente acontecer. A residência ali infelizmente não oferecia muita segurança e os indivíduos aí acabaram realizando o furto sem nem ao mesmo a necessidade de arrombar ali. A residência tem indivíduos que localizaram as chaves ali no tanque da casa. Então isso facilitou bastante a ação do marginal. O que chama a atenção também nesse furto, tenente, além da facilidade e da propiciação no caso para que acontecesse o furto, foi que um colete balístico e utensílios de pessoas que trabalham com segurança foram furtados. Seria isso? Exato. Entre os objetos levados aí da residência consta aí coletes, lanterna e também um colete balístico que caiu aí na mão da marginalidade. Se inscreva no workers. Então é só isso? E aí Abertura